Vamos falar de Clássica? A grande Clássica Fisique aí Muito atleta na categoria Muito E muito brasileiro, graças a Deus Eu mandei pro Gordex aí a tabela de todos os atletas Os 5 países 50 né, a gente tem 50 atletas Se Gordex quiser colocar na tela aí Coloca a tabelinha que eu te mandei no atleta Tá no Whatsapp Que eu tenho falado uma coisa Constantemente Que o Brasil vai superar os Estados Unidos Na minha opinião em alguns anos Olha, se a gente não tá aqui No próximo ano já dá pra Pra superar, viu Tá no caminho Mandei no Gordex, Whatsapp Deve ser o número antigo É o que eu tenho aqui No meu O Brasil News que foi Ó, esse aqui, ó Olha a carinha dele aí Não é esse? Esse é dele? Deixa eu ver Esse é o antigo Ah, pô, você não me atualizou, cara? É aquele Aquele arroba que eu te mandei Olimpistats Que tem um monte de foto Quer que eu mande esse aqui pra você? Manda, mas eu já tinha mandado o Instagram Desses caras Você mandou esse aqui? É Pô, o Robert Stins classificou Quem? Robert Stins, superior incrível Negão alto Faz perna falta Um cara muito bom É isso aí Essa página aí Essa página O Gordex tá sofrendo Lá que ele tá sem mouse Deixa aí Aí É, mas aí É isso Não, mas não tá atualizado Isso aí Não, é isso aí É isso mesmo 20 Ah, no homem Tá, tá, tá É porque assim É o total Pra entender que O Brasil tem 50 atletas O Brasil é top 1 Mulher disparo É, assim Tirando os Estados Unidos Obviamente Somar o segundo e o terceiro Mas fiquem atentos Esse número só vai crescer Então em alguns anos A gente passa os Estados Unidos Mas se você ver na Classic Ali na página que o Gordex Tava na Elite A gente tá quase Pau, pau O cara na Classic Na Classic é E eu acho que o Brasil No geral Também acaba passando Os Estados Unidos Mas eu Tô achando pouco É que assim É que são vários Se juntasse ali Os países árabes Ali ia ter um número Considerável Assim, mas não pode, né É país, é país Então assim O Brasil é o único Que tem Que tá mais próximo Dos Estados Unidos Nesse ranking É mais que o Dormen Entendeu? Então eu acredito Mas se você pegar Isso é de 3 anos pra cá É Então coloca mais 3 anos É Se a gente continuar nessa vertical E outra A gente vai subir E vai chegar a 80 O ano que vem chegar a 80 No outro ano Vamos ser honestos Tem gringo vindo pro Brasil Pra se preparar A gente já sabe Que aqui vai virar o centro Nós vamos passar Os Estados Unidos Números de atletas Na Olímpia Se tiver tanta vaga Na Wellness Como tem na Classic A gente já teria passado Ia ser Da 60 Mas é Mas é Mas é Tudo pode mudar Com mais investimento Com mais dinheiro vindo Entrando no esporte, né Olha isso Isso era inimaginável Nós chegamos Nessa condição Isso aqui É mérito Dos brasileiros Dos atletas Das empresas Que investem nos atletas Das mídias Que trabalham Em cima disso Olha isso, cara E não é só a quantidade Eu falei isso também Qualidade Estamos no top 5 Na Biquíni Estamos Na Wellness Não precisa nem falar Na Women's Physique Estamos no top 5 Na Women's Bodybuilding Estamos no top 5 Na Men's Estamos no top 5 Na Classic Estamos no top 5 Na 212 Temos chance Do Fabrício estar E na Open E na Open Também temos chance Com o Rafa Não é só o número, né Não, não é só o número Melhorando a qualidade também Vamos lá Tem Zamba Benta Que está no top 5 Não, e outra Então, quando a gente For imaginar que as mulheres Praticamente todas as categorias Estariam Pau a pau Pô, o Sione na Open Bodybuilding Então Open Bodybuilding Feminina E a Open Temos dois de novo O Bruno também É o quarto atleta Conseguir vaga pra Open Então assim Evoluindo Nós estamos Agora Eu não sei a estatística americana Porque eu não acompanhei Agora que tem essa Eu vou querer ver todo ano Porque eu não sei Se esse número americano Vai subir também Pode ser também Mas se não subir O nosso Eu tenho certeza Mas vamos ser honestos Tem um 110 Mas e a qualidade Desse 110 Perto dos BR É muito número Mas não é tanta qualidade É, o número tem Tanto que a gente vai ver na Classic E a gente não conhece metade Se tivesse quadro de medalhas É Né Nessa Número Tipo Olimpíadas Ano passado Quatro de medalhas Ano passado Alguma página fez Nossa Ia ser magnífico Cara Magnífico Vamos falar da lista lá Gordex por favor Ah, eu tenho aqui né Ó Gordex você põe na tela aí Pro pessoal ver também Temos aqui ó Ó por exemplo ó Conhece isso aqui? Não BJ Carlos Conhece isso aqui? Não Então assim Isso que eu tô falando Tem vários que a gente nem sabe quem são Logan Franklin Vamos botar É Graham Vai Graham Logan Justin Robert Stins Terence Ruffin Basicamente é isso E o Ruffin ainda nem vai Então Você vê? É A Clássica é uma categoria bem internacional né Porque pô É Tem um canadense Brasileiro Ah gente Ó Coreano E China ali na cola Depois do Brasil Wesley é holandês né É Holandês Holandês Então assim Um canadense Um brasileiro Um holandês Britânico Michael Dabu O Wers é Alemão Mike Stommerfield é alemão Então assim pô É bem diversificado Você vê que todos Em alto nível Todos Ó vamos lá então Bom Então E o Wers E o Wers Eu adoro o Wers Cara Finalmente A gente vai ver o Wers Fora do top 3 ali Não Eu acho Fora do top 5 Você acha ele fora do top 5 Você viu a atualização dele? Eu não vi Ele merece Você viu o físico dele? Mas vamos colocar Vê o canal dele no YouTube Ah no canal do YouTube ele mostrou Ele tá toda hora Mas ele tá de roupa Você acha o canal do O shape do Wers Aí no canal dele Por favor Ó O O O Wers No Instagram Ele realmente tá Mocado Mas dá pra ver a cara A cara tá Dá mas olha como fala Olha o volume A questão dele de volume Nunca entendi Ele ali nem no Tudo bem Ele joga no jogo Do chegar o mais dry possível Mas aí que tá Eu não tô vendo o físico dele aí Mas então Mas olha Tem no YouTube Olha só o vinco do rosto dele Cara De cima e embaixo De cima e embaixo Cara ele tem um braço com o Marcos Ruh Pra ver se dava um jeito Ah então calibrou hein Ô louco Então tem coisa Pode então Então tem coisa A vida aí Você viu o que ele falou Marcos Ruh Marcos Ruh Marcos Ruh Lá em Las Vegas Ó A última vez que eu fui Marcos Ruh em Las Vegas Fazendo entrevista assim Com o microfone Que nem o bonitinho Que você comprou aí Assim E de camiseta assim A camiseta esticando aqui Só aqui Só aqui Só aqui Ele treinou com todo mundo No mundo Marcos Ruh Tá uma piada Cara Cadê Tem esse vídeo Não Backday não Esse daí eu não vi Qual que tem Esse Ah é Não Então Algum anterior Por não Tem certeza Se não as páginas Não Eu tenho certeza Não Ele só Mete Aqui Aqui é pressão Eu fiz Que eu acho Ah não é Acho que é introdução Só Rapidinho Deixa eu ver aqui Mas ó Não Coloca em qualquer Em qualquer take Eu acho que ele não Não Coloca nesse take De extensora Mas você pode ver Ele tá pequeno Ele continua pequeno Estreito É Ele continua É Então ele não Mas aí que tá Se ele vier igual Caralho O Sepacol ganha dele Fácil De novo Você pode ver Ele continua um cara Um superior de Men's physique Mas assim ó O Urs também Entra naquela situação No Ramon O Urs não entrou O Urs não entrou bem Nesse Arnold Classic Não Se ele entrar bem Renovado É exatamente Se ele vem com O 100% dele Eu acho o físico dele Mais aliado Que o do Sepacol Sim Pra essa categoria Que se assemelha Mas falta muito volume Cara Falta muito volume O bracinho dele De criança Ele não tem volume Não segura Se o Ramon Entrou mal No Arnold O Urs entrou muito pior Em relação Do que ele pode entregar Você lembra que Meu tem a imagem Da hora O Urs passou mal O Urs teve uma infecção Fudida Então A hora que o Urs Perde Ele vai assim Pro lado Todo triste A hora que o Ramon Perdeu Ele sorriu Até a orelha Caralho Vocês lembram disso Ele ficou mais feliz Ele ficou feliz Só que o Sepacol Não fui só eu Que me ferrei Não Você também Você também se ferrou O Dino também sangra O Dino também sangra Ele falou assim Não foi só eu não É importante lembrar Que o Urs passou muito mal No Arnold Classic também Não entrou bem Já entrou cansado também E ele não parava quieto Viajando pra tudo quanto é lado Ele continua Ele nunca fazia essa merda Isso é um negócio Que eu preciso Cara Isso é muito marketing Ele precisa melhorar Ele vai muito marketing Isso é muito marketing É melhor ficar No lugar Fazendo Bom E o Briony Briony é outro Falaram que o Aceta É corretor de imóveis É sério isso Nas horas vagas Mas pra que Ele não teria Não teria Com clientes Suficientes Ele deixa o número dele lá O pessoal liga pra ele agindo E vai Clientes suficientes Pra poder Ganhar dinheiro Com o bodybuilding Já trabalhei Já trabalhei Visitando corretor Mas tem que ter tempo Pra isso né Sim Mas ele tem tempo O trabalho dele é online Praticamente É que talvez Ele não pegue trabalhos Pequenos Só grandes Então sobra tempo né E o Briony O Top 5 Tá dentro do Top 5 Tem que tá né cara Com esse físico aí Impecável Isso é atual Parece Queria ver se ele Traz perna Mas é o coach Mas é aí que tá né Porque esse negócio Traz perna O Cepacol também não tem É desproporção Então tem dois tipos De físico na clássica Eu já falei mil vezes O com perna Sim Que se assemelha Mais um bodybuilder Sim E o com menos perna Que se assemelha Mais um clássico Sim Tem os dois físicos Gosta do Cormier Como coach? Sei lá né Vamos ver É o coach Tem experiência É Nossa o Cormier Tá acabado Vivência tem né Cormier tá acabado Tá parece que Você não olha e nunca imagina Que ele já foi aquilo Não Aquilo ali E tá só piorando né Parece que Ele tá com o aspecto De quem bebe Não Ele sempre Ele sempre Ele sempre foi do rolê Né cara Pelo amor de Deus É manda ver nos uísque Então o Brown Não tô vendo evolução nele né Mas é pela idade Mas não tem como evoluir mais Pela idade né Ele tem 40 47 Mas meu Não evolui Mas continua igual Vê a idade do Brown É 44 41 Mas olha isso cara Olha essa fibra toda aí Continua no shape 44 45 E outro É um posador Ele posa muito bem Posa que tem um Ah louco meu Porque o Brown É difícil de ganhar do cara 79 né 79 Tem 45 Porra 45 45 É então Mas é que Ainda batendo peso Não evoluir não dá Mas é que tá Mas com esse shape Ele se mantém ainda No top 5 Eu acho que sim Vamos pensar Eu acho que já vão começar A querer tirar isso Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Abra a lista Sabe quem eu acho Que fica na frente dele Quem Summer Filtro Summer Filtro Tem possibilidade Eu gosto dele cara Summer Filtro O Summer Filtro É o das costas Ó vamos lá A gente não falou Tá postando tudo Ah o Summer Filtro É o Badass Detalhe A gente não falou De nenhum brasileiro É o Summer Filtro É o alemão É isso aqui Ah Ele Ele é muito bom no Instagram Ele é bom no Instagram Que é uma loucura Ele no Instagram Ele é melhor que o Cole Exatamente Melhor que todo mundo Não Eu ser bom Toma a pembá dele no Instagram Eu acho que ele contrata Um fotógrafo profissional Ele tem uma equipe Ele tem uma equipe Profissional Quando foi gravar lá Vocês gravaram Ele tava com uma câmera De 100 mil dólares Não Aquele era o Urs Era o Urs Mas o Summer Filtro tava lá Com a equipe Tava com uma equipe também Mas não igual a do Urs O Urs é ridículo Não O Urs é Cento e poucos mil dólares Pra ficar lá introspectivo Pra caralho É Em câmera 100 mil Olha o Summer Filtro Cadê Aquelas fotos lá do Ramon Que ele mexeu na Ele fez aqui né Ele deu uma girada Ele tá com o Neil Hill agora O mesmo coach do Rafael Só que eu achei que ele melhorou sim Porém Ele deu uma largada na cintura dele É Que era um ponto forte Que era um ponto muito bom dele O volume Mas perdeu cintura O X dele Era muito forte Sim Concordo Ó Não é o Flacão 212 Ele perdeu cintura Perdeu muito cintura Perdeu linha Perdeu linha Que era o fator wall dele Nas poses Pega que ele tá fazendo expansão De frente É uma cintura esmagada Aí vocês percebam Que ele não tá mostrando as costas Mas aí já tá bom Aí com o vácuo fica bom Tem feed mostrando as costas dele? Que é um ponto fraco dele É Que é um ponto super fraco dele Uhum E quando ele posa assim De frente Ele perde muito o ombro né Não tem a densidade que tem na frente Não tem Não tem São dois físicos Não Nas costas ele não Ele toma a taca de todo mundo Bicho Ó Você vê que é só coisa de frente É Mas que é bom no Instagram É bom Porra do caralho E ele já tomou uns hate Porque fechou na foto também É bom no Instagram É vídeo irmão Lembra Aí eu falei Ele me retrucou E detalhe Ele posa muito bem Ele posa muito bem É verdade Ele tem Ele é showman posando Não Posador é ele É o Raph Dizem Ele me retrucou Ó Bum Os melhores posadores da categoria Eu acho que ele pode pegar um top 5 Eu acho Ó Tem um Então vocês estão apostando que ele supera o Urs por exemplo Não O Brion Brion Ele pode ficar na frente do Brion E já acho que o Fábio Isso aqui é foto atual A condição que ele tá Já não né Faltou uma semana Não acho que ele tá Assim tá legal Mas não é impressionante Vamos ver se ele Não tá pele de papel Igual a do Ramon Igual a do Fábio A cara não tá tão Ah ele não Tão defesa Eu nunca vi ele entrar virado Tá com filtro e o beauty É Eu nunca vi ele entrar virado Olha a perna dele com a do Ramon Ah isso aí é sacanagem Isso aí eles mexeram na foto O Gurgel falou que ele pôs esse filtro só nele Nas fotos Sim Não na verdade Ele falou assim Relaxa Ramon Agora não contrai Tira várias fotos Escolheu a pior Malandro Malandro do Instagram Até cortou o antebraço do Flex Pra não assustar Isso Que o Flex aposentado O Flex aposentado Ele cortou de propósito Eu tenho certeza que na foto Tem o antebraço do Flex O Flex aposentado Meu amigo Vai se ferrar O cara é grande pra caralho Do jeito que ele é malandro Ele deve ter até embaçado o Ramon na foto Meu Ah o que Uma foto vale mais que mil palavras Não é mesmo E eu não sei porque Que ele deixou essa barbona aí né Tá te imitando Tá bonito cara Tá te imitando Mas olha isso Isso daqui é tipo Não sim Não isso é legal No Insta Mas falta Lateral de um Muito peito Pouca lateral de um Abre o Zancanelli ali Que o Zancanelli posta uma foto do lado dele no palco Vê se o Zancanelli atropela esse maluco Cadê? Lá no perfil do Zancan E eu acho que o Zancan lá pra trás Também é injustiçado no Olimpia Não Injustiçado no Olimpia Ele merecia colocar O melhor com certeza Não 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 Eu acho que foi o Bodybuildings Brasil O News Ou o Disco que postou isso aí Então Vendo as barcações Acho que o Zancan Sobe vendo as barcações Não deve aceitar não Acho que o Zancan Ih pior que aceita Muita coisa Olha ali Olha isso aí Vamos ver se o Olha o Summer Filtro pro Zancanelli Tanto de frente quanto de costas Pelo amor de Deus É um atropelho Aqui de 2023 O Zancan é injustiçado com certeza Foi totalmente Foi totalmente E o Wesley tá aqui também Não, mas assim Porra Não, mas o Summer tá uma diferença absurda Olha isso aqui Densidade, volume Hardness Olha as costas Tá liso ali, mano Se a gente for criterioso aqui Usar a loja Ele pegou a vaga onde? Não, peraí Tem que ver uma coisa também O Summer Filtro também tem que bater o peso, né? Olha ele do lado Se tá tão grande Não, ele bate Ele bate Tem que bater o peso Mas esses caras são profissionais Eles vão bater Não, mas eu tô dizendo que pra bater o peso Vai perder volume que ele tá mostrando aí antes Vamos ver se tem foto no palco De onde ele ganhou a vaga Porque, amigão O cara tá seco desse jeito E vai ter que tirar peso Vai ser, não é? A água pede e sai do músculo também Porra Não tem água sobrando assim no corpo pra tirar Olha como o grain nesse, tá vendo o filtro? Sem, sem, os pênios Dá Isso aqui é filtro Dá pra ver pela barba, cara A barba, né? A barba, né? A barba, né? A barba fica É Fica tipo brilhoso quando a gente fica Passou um óleo na barba antes de tirar a foto É, tipo isso É, não tem foto de palco, não Só do Olímpago do ano passado É, mano Onde que ele pegou a vaga? Será aí? Será aí? Isso é ele, moleque Isso aqui deve ser Então, cara Sei lá Ele é um cara Tem um shape muito técnico Não, tem um shape legal pra caramba É Assusta, né? Cintura fina, ombro largo Eu não acho que tem drive pra ser um top Não, não tem Não tem, não tem Eu acho que o Zancanelli tem muito mais drive que ele É que ele tem um nome muito grande Não vira um 212? Cara, eu penso o seguinte Ele tá muito bom no game E não tem costas até agora Ele não vai conseguir melhorar essas coisas Ele tem 80 e poucos quilos, Piro Ah, é? Levem assim? Então ele é baixinho É, ele é baixinho Ele é um gnomo Um outro que pode estar no top 5 aí Tá vindo forte também É o Dabu Sim Esse é o outro que eu calei a boca Me calou a boca Vindo ele de perto Não É porque ele melhorou mesmo Não, mas Lembra quando a gente falou dele no passado aqui? Não, mas porque ele melhorou mesmo E ele Ele ganhou do Eric Não foi quando ele ganhou do Eric? Que a gente comentou Linha feia E a gente falou Cara, como esse cara ganhou do Eric? Pra mim Não, eu vi o cara de perto Eu vi o cara de perto na pele Com densidade, separação muscular Eu vi no backstage Ele pode estar no top 5 com certeza Calou a minha boca Até porque foi o top 6 o ano passado Com evolução muito pior do que ele teve esse ano Calou a minha boca Ó, isso aqui é esse ano E aí ele não tá com a condição tão travada que nem ele vem, viu? É, mas porque ele pôs um volume, né? Sim Ele fez o jogo do volume Mas mesmo assim tá definido Tá bem definido Tá, mas ele chega granulado Ele é um cara que Ó o glúteo tudo Femoral separando Ó de costa aqui, ó Ó o sartório que ele Ó, aí ele tava na condição Que ele normalmente vem Ó o peito superior separando Não, esse cara ali Vem com os pilares Não, eu Eu vi de perto e Fiquei Ele tá ali Ele é mais longe Vi que me enganei Quando eu falei dele Ele tá quase Não tá mais com a seta, não? Ele saiu da seta Foi pro Oscar? Meu A gente tá falando só de cara bom, meu Tá louco Bom, esses são os top Os top do ano passado O Ruff Não vai tá, né? Nesse ano Então a gente não vai mostrar o Ruff Olha só Olha só Em relação ao passado Do bodybuilding Quanta gente estaria De fora do profissional Se não fosse essas categorias É É um absurdo, né? Mas por outro lado A gente perde bons opens Porque tão querendo Ficar na clássica Isso, tem gente que não quer subir Não, a ideia do Ramon Cara, o Ramon Tem gente que não quer subir, né? Se não fosse honesto O Ramon ia ser open, pô Não tem outra opção Exatamente Imagina o Phil Heath brasileiro no palco A gente ainda vai ver Ele falou já que vai Vai dar esse Você viu a volta que o Phil Heath postou? Ó, conhece esse ambiente aí, Brasileiro? Ah, é a escadinha do... O Brandon E do Oshkanei Esse local, é isso? É, essa escadinha aqui lá na O2 Entendi Na escadinha da piscina Não tem foto ruim aqui nessa... É? Todo mundo que tira a foto aí fica bem? Tá legal Onde você vai preencher mais um? Não tem como, é possível Não Quem? Ah, a atualização O Phil Heath postando os arquivos Ah, o Phil é o... Ah, o Phil é fenômeno, né? Bom, ó Vamos falar dos brasileiros rapidinho Como você vai falar com o Phil Heath? Quem a gente tem aqui, ó Não, nunca falei mal dele Pra mim ele ganhou do... Ó, o Eric Você acompanhou o Eric mais perto ali? Você gostou dele? Ele subiu hoje no campeonato? Não, eu não vi hoje Ele ficou em 4º no campeonato Não, eu não vi Ele subiu hoje? Subiu Acho que tava tentando garantir a vaga Pro ano que vem já Ah, é? Por que que ele fez isso? Mas ele não tá 100% aí, né? Não tá 100% Não sei qual foi a estratégia deles Ah, eu não sei, amigo É, ele foi testar a finalização Não sei Mas é aquilo, né? Ele perdeu, vamos meter o pau Mas se ele ganhasse, nossa Ele não ganhou É, exato Eu não julgo isso Eu também não julgo Porque é assim Eu não julgo a estratégia Eu não sei o que tá passando pela preparação dele É, o que passou O que que eles tão planejando É difícil Geralmente o Cutts gosta de testar uma semana antes da finalização também Uma antes? É, uma semaninha antes Então, eu como treinador não gosto Pra mim tem que ser 15 dias antes O Spin também gosta Todo mundo gosta Eu prefiro uma semana antes Ou Uma? É O Spin faz uma semana antes Como intervalo 15 dias antes eu finalizo Daí descanso uma semana Na outra dá pra finalizar legal Agora, só se ele não foi uma finalização completa nessa semana É, pra ser completa na outra Às vezes ele falou assim Eu vou subir com o físico que eu tenho Se eu pegar o vale Eu já pego Isso Não é uma finalização completa Entendeu? Eu tô achando isso Porque não tá tão caveira É, não tá Porque você Quando você finaliza Você mexe com a aldosterona Entendeu? E você pode tomar Cortisol, estresse É, exatamente Outro cara que é Não é legal isso Outro cara que é oco também Javorce Javorce pode pôr uns 5kg Não, Javorce também Evoluiu, né? Virada Tá mais volumoso E os cortes continuam tudo aí Ele tem aquele Grain, né? Aquele granulado Granulado É Que o Calcaus e o trói Então, que o Caraca, vocês que são ótimos Inventar coisa Pelo amor de Deus Que o summer field Granulado Granulado É porque em inglês Eles chamam de crisps Eu sei, mas Que é esse aspecto Granito, né? É porque tem muito vaso Então dá Fica assim, sabe? Aquela É, tem muito vaso sanguíneo Explodindo Normalmente Calcausiano Franco-europeu Consegue chegar nessa Que nem o Diego Miscou Então, assim Javorce top 2, né? Do New York Pro A condição que o Que o summer field Coloca no Instagram Com os filtros O Javorce que entrega Com vídeo Sem filtro nenhum Exatamente E ele apertou o double, né? No New York Pro Apertou muito É Vamos ver se tem o confronto Dos dois aqui Eu acho que o Javorce Pode entrar no top 10, cara Eu tenho certeza, cara É isso também que eu tinha discutido A gente tinha discutido Quando ele perdeu pro double Isso E a gente falou Porra, não, não, não É, mas depois Viu pro double de perto Eu acho que todos os brasileiros Que vão subir no Olimpia Tem shape pra ficar entre os 10 Um confronto fácil Sem exceção Concordo com você, Super Ó Os brasileiros tem um baita nível Ó o double do lado dele aqui, ó Ele não fica Não, ele não fez nem um pouco feito Não De ninguém Cara, tem pose Que pra mim Ele levou a dúvida É, também acho É que Tem um cumprimento do que eu falei Pessoalmente Às vezes a condição É Olha isso Eu vi o double de perto Eu fiquei assustado É bom mesmo Não é à toa E são físicos Linhas Semelhantes São Então a comparação Fica mais fácil ainda Bom Temos também aqui, ó Mateuzinho Uma grande promessa também Postou esse físico aqui, ó Uns dois dias atrás Graba, hein Físico pós-viagem 20 horas de viagem Então Deve ter dado uma retida aí Bateu uma záquina nele, hein É A pele Ou é a depilação Ou é a depilação Depilação Essa depilação Geralmente o pessoal usa a máquina, né Às vezes é bom usar uma maquininha zero Ficar Se você não é peludo, né O que você acha? Já tem físico já Pra já aparecer no top 10 aí? A parte de trás Precisa melhorar O dorsal Dorsal Posterior Peito e ombro Peito também Precisa gravar o ombro O Alistri falou que falta Dorsal Falta detalhe Você pode ver que tá É meio liso O peito também precisa ficar mais cheio E um pouco mais de ombro também É que assim A gente não vai querer que O primeiro, cara Vamos ser honestos, né Ele tá foda A evolução dele vai ser Agora Muito rápida Muito fácil Perto do que era Mas Tem toda a chance O cara já chegou assim Chegou bem, né Então Tem a chance do ano que vem Do outro já começar A fazer mais barulho Esse ano ainda Esse ano vai ficar lá pra trás Não tem como, infelizmente Esse cara tá Começando Acho que não fica assim pra trás, não Mas é Não sei Não, perto dos outros brasileiros Acho que pelo menos em 15 Entre os 15 Entre os 15 Que já é um baita Isso é um resultado sensacional É Moleque Você finalista De um campeonato desse Moleque até outro dia Eu não queria nem competir Não Ser finalista É sensacional Vamos ser honestos É um projeto É um projeto Pra uns dois anos São mais de 60 Mais de 60 atletas Você tem ideia Um quarto Você tem ideia O décimo quarto No passado Foi o Fabio Júnior É o nível Então Se você ficar Entre os 15 É um quarto De todos os atletas É muito difícil Eu acho que esse cara É um projeto Pra dois anos Assim Pra estar na correria O Fabio Já tá aberto A gente não sabe O peso dele O Fabinho postou Uma foto E o Fabinho Não é sei não Acho que o É cara É muito costume Primeiro O Fabinho Eu acho que no último Olimpia Não foi mal avaliado Eu acho que Não olharam direito Ele subiu mal No último Olimpia É Ele não veio no 100% Mas eu acho Mesmo assim Ele podia ter galgado Umas duas Três posições Porque mano A dorsal do cara Foda que ele ficou Na frente dele Ficou o Zanka O Cabroneiro Tipo Mas você gosta O Cabroneiro Não 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 gostei Mas Não é o cara Pra mim não é o cara Mais que chama atenção Mas tá lá também Vou mostrar essa foto Que eu me mandou Que eu já postei Mandei Mandei no grupo Gordex Tá dormindo E babando Já hein Gordex Tá com sono Perguntei o que ontem Que você tá com sono E essa hora Da manhã Não da noite Caralho Foi bater lá De quatro horas da manhã No sábado Porra Eu gosto muito Do Fabinho Ó Nossa cintura Tá amarradaça O que que você acha A perna Já sempre foi a crítica O que que você acha Olha detalhe Isso é Ele tá pausando Um vídeo Não tem a qualidade De foto Não é foto tratada Tá Ele tá pausando o vídeo O Caruso me mandou Isso aí exclusivo Ah cara Vou te falar É o tal do granulado Também ó Cara Se tão colocando Se tem gente Colocando o Josema Em quinto Eu coloco o Fabio Em quinto O lugar de Josema Mas já também tá Tá sinistro E a perna Sempre foi a crítica Melhorou Mas tá o suficiente Então Eu quero ver de costas Porque a perna dele De costas Fica muito diferente Da dorsal Aí fica muito gritante É porque o dorsal dele É um absurdo Entendeu E o quadríceps Não sai de costas Eu vi Mas assim Isso daqui Realmente Entra num topo Sem espaço Eu vi ele Quando ele ganhou Do Gorila Lá No Concórdia Ele ganhou O Gorila Foi competir A gente foi lá Daí O dorsal dele Nossa Impressionante Ele não fusou Fator uau Não Fator uau Então você pode ver Que a perna Falta trazer Pra acompanhar A superior Ele tem um glúteo Grande da porra Bom E Zanka Cara O Zeca Eu fico na dúvida Entre se eu coloco O Fabio em quinto Ou o Zancanelli em quinto Então o Zancanelli Precisa Ser reconhecido Essa é a minha opinião É porque ele já fez O trago lá Já veio ao Texas Exato Ele precisa ser reconhecido Nesse Olímpia E ele fez o Network Esse ano Ele precisa ser reconhecido Por merecimento Do shape Que ele coloca No palco Sim Vamos ver se ele postou Merecido Ele subir Nesse Olímpia Acho que o Zancanelli Vai ver que é o maior shape Da vida até então Também acho E outra Não é mais Um estreante lá Os árbitros já sabem Que ele é Então ele fez o Network Os árbitros sabem que ele é Por favor olhem pra ele Com bons olhos Ele visitou Não lembro Ele foi visitar Foi com o Pacho Foi É outro que também Pra bater o peso Sofre Tem que perder músculo Pra subir E bater o peso O Zancan é um cara Que você vê que ele sofre Muito em prep O humor dele É ele sofre Pra bater o peso Ele vira da vez Ele realmente ele sofre Ele sofre Pra bater o peso Mas é difícil dele errar É Eu vou fazer uma previsão Ele roubou Eu vou fazer uma análise aqui Ano passado eu vi ele lá em Orlando Lá treinando uma semana antes do Olympia Eu senti que ele tava tipo Ainda meio cheio e tal Suando bastante Sabe Quando ele tinha muito líquido Pra reter Mas ele subiu muito bem Muito bem Com aquele shape ali Que ficou o 13º Que pra mim Devia ter ficado em 6º E agora ele tá vindo assim Mano Surreal 100% Melhor ainda né Granito Cara Eu acho que a gente pode ver Ele é um top 5 E o que eu ainda entendi Que no ano passado Você viu que quando ele subiu Compararam muito ele com o Sebum É E aí você fala Pô Compararam muito o cara com o Sebum E joga ele em 13º Foi exatamente o que eu falei Até pra ele Como é que podem comparar você Que tem uma linha parecida com a do Sebum E não deixar você lá pra frente Achei isso um absurdo Não tem lógica né Não tem Mas por outro lado não é ruim Porque ele foi posto do lado de um cara Que Não Mas Que as vezes se ele estivesse no meio de ninguém Ele ia destacar A linha dele E o duplo bíceps dele Ficou muito parecido com a do Sebum Ficou Sim Perde pro Sebum Sim Mas meu Ficar lá longe As vezes se ele estivesse do lado de ninguém Ia destacar muito mais Porque ele ficou do lado do Cris Aí porra Aí ninguém ia ficar bom Caralho Mas aí que tá Isso que é foda Pro outro lado é ruim né Ah pra mim não Eu como árbitro Eu gosto dos físicos próximos Ah sim Pra dar um Tirar a substitividade Exatamente E aumentar a razão Ó Entendeu De costas Ele tem uma estrutura um pouco mais estreita Aqui do Cris Mas o adutor Glúteo posterior dele É tanto forte quanto Não tem a lesão do posterior do Cris Isso é verdade A parte baixa da dorsal é forte Tipo assim É um físico que se acionilha muito E aí jogar o cara em décimo terceiro Não tem elástico nenhuma Não tem mesmo Não tem mesmo E outra Na frente dele ficou uns caras Que Não Nada a ver Nossa Você quer falar Na frente dele ficou o Jai Rum Park O Varim de Bad Bens Não tem cabimento Não tem cabimento Carlos Dromer Foi tipo Até o próprio Cambroneiro Não tá no pico Ele já tá no deglame Cara sim De boa Cambroneiro não subiu no Master? Acho que ele foi Olympia Não foi? No Master? Tipo assim Ele já Foi Olympia no Master De boa cara Os caras estão de marcação Com o Zan Canelli Não é possível Não é possível Eu acho que no primeiro Agora que ele fez um night to work Agora que ele foi pra lá Trocou uma ideia com o Steve Acho que ele vai galgar a posição Teve gente aqui na live falando assim Ah mas ele se classificou No campeonato pequeno aqui no Brasil Sim Mas depois ele ganhou o Texas lá Que é um baita campeonato Que é forte pra caralho Que é arbitrado pelo Steve E pelo Tyler Isso Então assim Então ele foi lá Brigar com gente grande Eu vou te falar Os cortes no quadrista É diferenciado A cintura Olha o certório dele De cima até embaixo O abdômen dele É um erro genético Não tem como fazer Não tem como ele melhorar Ele não tem a quantidade Mas ele tem a cintura Tem um bom vácuo Tem tudo Tudo que ele podia fazer Ele faz Tudo Olha a condição dele E a espessura da dorsal Ele tem uma espessura Muito boa de dorsal Quem ganhou dele em tampa E o Zepeli? Quem que ganhou Do Zanka em tampa? Fala o nome do cara Pra gente ver Enquanto a gente E o Precisa mostrar né O homem né O Dino É O Também não tá The best É aí não tem Nenhuma atualização O Old vai ter Foi no Old Eu só tô mostrando A cara de cadeira Dele parado né Ele sofre muito Nessa reta final Mas ele tem mostrado Muito mais Que no ano passado Então Tem uma coisinha Passou já? Deixa eu ver Ah tá só mostrando Bíceps É aí ó Olha isso Tá filmado no espelho né É Enfim É surreal isso aí Não é frente Ó o espelho Não é Tá filmado o espelho Ao braço do câmera aqui ó É sala de pose Sala de pose Tô querendo achar Esses espelhos aí Que vocês Cadê? Tem mais né Não Se o cara tá com a câmera Aqui do lado dele Tão filmando daqui pra lá A câmera tá aqui Não Tava o reflexo do espelho Não Tinha uma câmera aqui ó O cara Acho que é Uma sala com vários espelhos Não Mas aí você vê Duplicado atrás Não tá vendo duplicado atrás Não Mas atrás acho que tem Só pras costas Eu acho Então você não duplica Tem uma câmera do lado dele Filmando o espelho Então Esse filme tá filmando ele De frente pro espelho É mas é isso mesmo Não era do espelho Ó Quer ver ó A direita É uma câmera filmando um espelho Entendeu Pinoca Ó o espelho sujo Isso aqui é o reflexo Isso é reflexo Isso é do espelho Ah Entendi Eu pensei que isso era um cara Do lado dele Que também você sabe Que dá uma puta diferença Tanto que tá até suja A imagem Tanto que tá até suja Quando é no espelho É complicado Eu não gosto Aqui também é espelho É o Brandão também é espelho Aí também é espelho Aumenta muito a dimensão E é bom Ó Espelho é foda Livinho não vai infelizmente Não vai infelizmente os dois Com o problema do visto Então o Gorila falou isso aqui Que não tinha conseguido o visto Mas já não tinha conseguido Já tinha um tempinho Não ele tentou agora Tentou agora de novo Foi nessa semana Que ele tentou Já tinha entrevista marcada Ele voltou pra fazer essa entrevista Não Ele pegou a carta do Olimpia De classificado De classificado Levou lá Nem pediram pra ver Nem pediram pra ver Nem teve entrevista Assim é minha opinião Porque assim Só falando obrigado Obrigado Minha opinião Não sou nenhum expert aqui Mas ele falou que na entrevista Ele falou que Casou lá E voltou Porque separou Aí eu acho Ah Mas se o cara não perguntou E ele falou isso O cara já Ficou na dúvida Ele cancela Ele falou aqui Que falou isso na entrevista Você só Minha opinião de visto Eu acho que podia ter mentido Que eu tenho Eu tenho desde 1990 Eles sabem tudo Eu tenho visto desde 1990 Mas você só renova É Mas pra renovar Que nem deu um putadão Você só responde O que o cara perguntar Não sai falando nada Ah isso é verdade Não queria falar Só responde o que ele pergunta Isso é verdade Não sai falando nada Mas eles sabem de tudo também Ele sabe quando o cara entra Quando o cara sai Então tá no sistema Quando ele falou pra mim Ah você Aí ele falou assim Você ficou lá quatro meses Falei Não, não fiquei Ah, mas você colocou Aqui que ficou Foi o que você falou Não é pra mentir É pra não falar O que eu fui perguntar Eu preenchi errado O senhor pode olhar No meu passaporte Que tem o cabelinho De entrada e saída Que vai mostrar Que eu saí antes Isso é que me salvou Enfim Vamos fazer a previsão Vai Não, não tem como Falar muito lá No guichê Da entrevista Assim Olha, outra coisa também Predictions Olha, outra coisa Que a gente tá esquecendo Nas análises Nas previsões O pessoal fala Ah, mas imagina Vamos pôr três brasileiros No top 10 Quatro brasileiros No top 10 Ah, meu Cara, olha o tanto de BR Na lista É, estatisticamente dá É o que eu tô falando Se você pegar a bandeira Dos Estados Unidos e do Brasil Tem a mesma quantidade Quase a mesma Ah, estão emocionados Estão colocando três brasileiros No top 10 Não Queridos que nos assistem Queridos que nos assistem Proporcionalmente tem como Se eu estou emocionado Sim, muito emocionado Porque o que o Brasil Tá fazendo hoje Era impossível Até de imaginar Entendeu? Não se imaginava Onde que o Brasil Chegaria no bodybuilding Dentro dos Estados Unidos Então, se eu tô emocionado Muito Vocês estão tendo a sorte De viver esse momento Aproveitem Porque a gente viveu Um momento que ninguém Quem chegava lá Você entendeu? Quando nós vimos O Luiz Otávio Chegar lá Foi a coisa mais maravilhosa Do mundo Ver o Luiz Otávio Vocês estão vivendo o melhor momento Do culturismo no Brasil Aproveitem E vamos ser honestos O Brasil só trouxe gente de qualidade Não tem ninguém Quando os nego pararam Por exemplo O Nick Treguiri Que era O cara que era Super cotado Não conseguia Tem foto dele Toda autografada por ele Todo trincado na foto Sim Tem muita gente que desistiu Americano também Mas é campeão Não falar o Nick Não, hoje Ele quer hype Na época Ele sabe Ele sabe Ele meteu o pau Ele meteu o pau no Ramon Ele tem 300 mil Se ele falar bem do Ramon É 30 mil Isso aí O Rayan Santos ensina Todo mundo a fazer É o mestre nisso E do que é Top 5 Classic Fizik Ramon em primeiro Pode falar Ramon em primeiro Se acontecer Você vai ser o único Que vai ganhar Mas não vai Eu não tô pensando Eu quero que o Ramon Ganhe do Sibum Sibum segundo Sibum segundo Terceiro Não, é Não Pra mim terceiro É o Wurst O Wurst Vai vir e ganhar Do Cepacol Pro Cepacol Ficar revoltado Na vida O Cepacol Não traz perna O Wurst Não traz braço Ah, mas é aí Quarto Vissers Quarto O Não, não Brione Brione O Brione Você vai tirar O Cepacol Do Top 5 O Cepacol Vai ficar em Top 5 Putaça Não, o Cepacol Quem é que eu falei Que vai subir lá Pra frente Peraí, deixa eu lembrar o nome Ó, tem o Dabu Tem o Summerfield Não, Dabu Em quinto Summerfield Dabu Dabu em quinto Cara, bem provável Dabu em quinto E o Cepacol Fora do Top 5 Depois do Ramon Quem vai ser o melhor Classificado do Brasil No Top 10 Depois do Ramon Qual outro brasileiro Putz, essa pergunta Fábio Fábio Ninguém Ninguém Não é brasileiro Que foi em décimo Em décimo Fala aí quem era o décimo É o Junjin Park Ah, tá Ah, é que você falou Que é um absurdo Não, por isso que eu tô confundindo Não, assim O que eu quero Que o Zanka Fique em sexto Tá O Zanka em sexto Então o segundo melhor Classificado O Zanka Já Na frente do Summer Filtro E tudo Nossa, tem muita mais shape Tem muita mais shape Eu voltei também Eu acho que tem Eu acho que o Zanka Ele chegando agressivo No palco Ele porque No olho nem Ele chegou meio Medo Se ele chegar e falar assim Shabum Exatamente Que nem o Kevin Levroni fazia Lembra? Chegar e mandar Chegar que nem o Kevin Levroni Shabum E o Josema Eu não acredito que o Josema Eu não acredito que o Josema É melhor que o Zanka Com certeza O Zanka fica na frente O Josema O Josema também é o oitavo O Josema é impressionante Aquele dorsal dele Oitavo pra dez Oitavo, você acha também? Dentro dos dez O Zanka é muito melhor que o Josema Muito mais completo O Josema tem o olfactor das costas Acabou Não, mas assim E a idade Que a mascota é foda E a idade Que a mascota é foda E o Zema ganhando os caras Não confrontou com ninguém O Brasil O Josema não confrontou com ninguém O Josema é aquela promessa Que os caras estão Criando hype Eu não sei se ele vai Não, não Vou mostrar outra coisa Outra coisa Quer ver o Josema? A comparação que você vai mostrar? Você vai mostrar o quê? Não, eu ia colocar A previsão do outro Da galera pra vocês verem Ah Mas deixa o bebezinho fazer antes Botaram as coisas Que nós falamos? Ah, não Nossa, não Acho que eles pediram O Josema em quarto Colocou as minhas Do Pinduca aí Eles pediram pra mim Esqueci de mandar Ai, ai, ai Os caras meteram o Josema em quarto Bebezinho, vai Você primeiro Ah, o Cariani tá comigo Olha lá Acabou primeiro Bebezinho, cara Bebezinho Eu torço pro Ramon ganhar Mas o Sebum em primeiro Parreiro dá de outro Terceiro Ai, ai Eu tenho um amigo que faz voodoo E a gente vai dar um jeito nisso O Horsey Horsey do terreiro Eu vou chamar meu amigo do voodoo lá do Airti E vamos dar um jeito nisso Você tem um bonequinho do Sebum aí pra emprestar? Sebum, Wesley É, Sebum, Ramon, Wesley Na camiseta Aí, gato O voodoo é pra Jacu É, eu sustento o Fabinho ainda em quinto Porra Esse pessoal tem muito gringo colocando o Josema Eu acho o Fabinho melhor que o Josema Mas Mais completo Com o coração partido Que eu queria pôr o Fabinho ou o Zancanelli no quinto Ó, eu ponho o Sebum, Ramon, Wesley Infelizmente o Urs Por que infelizmente o Urs? Cara Você não gosta? Mas por que você vai botar o Urs? Ah, eu gosto Ô irmão, ô irmão O Seste, saca a Zancanelli do lado do Urs Até o Josema do lado do Urs O Fabinho do lado do Urs É o que vai ser Eu tô falando o que vai ser Mano, eu sei o que mesmo O Fabinho do lado do Urs Ah tá Entendeu? É, eu tô falando mais do que eu acho O Urs pode ser na rua Se for meu gosto pessoal Não, dessa vez Eu tô falando o que eu acho Mas porra, a previsão é pra tentar acertar, cara Não, eu não tô tentando acertar Eu não tô tentando acertar Eu não tô tentando acertar Não é a opinião É a previsão, cara Não, eu não estou tentando acertar Não estou tentando acertar Recomeça o podcast Caralho, só eu entendi Volta, volta, volta Mas e aí, e o Brion? O Brion foi aonde? Não, o Brion foi aonde? Por que quem colocou o Brion em algum lugar? Olha, eu sei porquê O Pinduca Aí esse filho da puta pega a terceira Todo mundo aqui, ó Pinduca O Brion não tá no top 5 de ninguém Tem uns caras aqui? Não, não vou colocar ele não No top 5 Ah, no trigo não O velhinho é bom, mas Tá aí decadente Eu vou mostrar Tá decadente Já vai pra massa Vou mostrar a previsão dos brasileiros E dos gringos Cês vão chorar com a previsão dos gringos Os gringos são maravilhosos Os gringos são assim Faça-me rir E a minha opinião muda Faça-me rir Até pedi desculpa O velhinho de Brasil News Que ele pediu pra mim E eu acabei esquecendo de mandar Ó, Cariane Bebezerra vai pro lado Cariane Ramon, Sebum, Wesley Erz, Josema Rodrigo Góes Sebum, Ramon, Wesley Brion, Josema Donaire Sebum, Ramon, Wesley Josema, Brion Uaba Ramon, Sebum, Wesley Erz, Brion Chaim Sebum, Ramon, Wesley Dabu Oste Sebum, Ramon, Wesley Erz, Brion E tinha o Ramon, Sebum, Wesley Erz, Menegache Tem que pôr, né? Ele ia ter que pôr Menegache Filhote 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 O Igor Sebum, Ramon, Wesley Erz, Brion Jason Sebum, Ramon, Wesley Mike, Summer, Filtro E Erz E é possível de acontecer isso aqui? Possível Tudo é possível Ó, o Pinduquinha Vamos ver se o Pinduca mudou Ramon, Sebum, Erz Você só mudou o Dabu pro Wesley Você tirou o Wesley Sacou o Sepacol Saquei o Sepacol daí Ó, o do Horst é o melhor Ramon Sebum, Erz, Brion Bebezinho Pôs Sebum, Ramon, Wesley Erz, Fabinho Mantive Mantive o Fabinho Vamos ver os diferentes aqui, vai Ó, o Balestrinho também colocou Ramon ganhando Ramon, Sebum, Wesley Erz e Mike Sardinha também pôs o Ramon ganhando Ramon, Sebum, Wesley Josema E Erz Caramba, mas o Josema tá muito hypado, cara Tá hypado Gorgonóide Ramon, Sebum, Wesley Erz e Bjorn Agora os gringos, então pronto Tá aí também? Tá aí Mas o Julião colocou o Sebum lá com o nosso Mas pra apostar tem que mudar de neve Deu medinho Deu medinho Deu medinho Agora presta atenção Ô Julião, regou, cara? Na previsão dos gringos, ó Denis James Sebum Wesley Erz Ramon E Brion Ah, Denis James Faltou o dorsal Você tá revoltado Chris Cormier Sebum Brion É, mas ele treina É, ele treina o Brion É, tá certo Ramon Wesley Erz Pinduquismo E olha o Greg O Greg do C Sebum Wesley Ramon Erz E Neil Darwin Deve ser o atleta dele Deve ser o atleta dele Ele é esse, mano Sei lá Ele inventou um nome, tá ligado? Deve ser o irmão dele Eu nem sabia Eu nem sei Ele treina Ele treina Tá se promovendo aí o Greg Que é esse cara aí Mas vou te falar É, balandro ele É pra promover o atleta No mínimo Neil Darwin Quem é esse cara? Nem sei Nem sei quem é, cara Bota aí, Mordex Neil Darwin Vamos ver se tem chance Vamos ver Se rolar um pique isso aí Vamos ver se o Greg É visionário mesmo Você não imagina Deve ser outro mundo Você fala O cara é bomba, cara A minha mãe Embasamento de puro Fabinho Que ele tá vindo O melhor shape da vida dele Tá vindo preparado Pra ser o Olympia E ele já venceu o Wesley Já bateu de frente Com o Ruff e Diesel Sim Então acho que ele vai vir Com o shape muito melhor Que o de Dubai Tomara Tomara que ele venha Pra subir mesmo Ele tem dificuldade De bater o peso Aliás, tô torcendo Pra todos os brasileiros Raiparem nesse Olimpia É lógico É isso que eu estou apostando Todos tem A chance de raipar Nesse Olimpia É Brasil Nas ideias, mano Mas pra mim Eu vi umas previsões De uns gringos Pro Brandão também Que eu falei Meu Deus Os caras jogaram o Brandão Os caras estão tirando Estão tirando Tipo top 10, top 12 Vão morder a língua Vão morder a língua Top 12 Ah, vai se ferrar Top 12, cara O cara tá usando o que Pra falar isso, cara? O cara é pior que 22 Exatamente Como? Não, e detalhe Não tem Rami Não tem Walker Não tem um monte de gente Como que o cara vai... E não é que não falta Vídeo pra ver No Instagram dele, porra Mas será que os caras acompanham? O Brandão tá... Você vai fazer um vídeo De previsão de jogo E eu espero que você olhe Esse é o gringo Que acha que aqui ainda Tem macaco na rua Que você vai tropeçar Na banana Olha o Guinto colocado Ele é esse tipo de gringo Ele já tem Um Pro Win, hein? É esse tipo de gringo Ele tá estreando No Olimpia Ele já tem um Pro Win Ah, cara Eu esqueci A atleta... Quem que falou dele aqui, bicho? Alguém falou dele aqui Ah, não Não é esse cara, não Nossa, mas que cintura é essa, irmão? Ele tem linha Mas ainda não, né? Não Não tem a necessidade dos outros Em quinto, não É bom, é bom É bom Eu queria ver ele do lado de alguém, né? No palco É, sozinho tem um baita shape Agora, do lado... E tem conteúdo de físico Aqui no Instagram dele Ele só fica sacado Vamos ver aqui no palco Ah, meu povo Bom, é bom? Não, é bom, mas tá... Mas calma Quem tá do lado? É bom, mas calma Quem são os do lado? O superior ainda dele Esse moleque é bom aqui, viu? Os do lado são tão famosos quanto ele É tipo um menegate do cara Estreando Linha bonita Exatamente Que nem o Itinho fez lá Olha o cara que ficou ali A gente falou dele ontem, o bizinho Quem que era? De onde que a gente viu ele? Ele é da Europa, né? Ele competiu com o Gorila, esse cara aqui Ficou em terceiro Cintura também absurda Quando o Gorila ganhou O Gorila ganhou Tá Eita É, o cara é bom Realmente, não tenho o que falar Mas ainda não Mas não é top 5 Mas não é top 5 Mas também não dá pra saber se é bom Porque subiu com quem É, mas que cintura, hein Top 5 ainda não é não A cintura é bonita, mas Não, não Ainda não O cara ajudou Vamos ver quem é coach dele Vamos ver quem é coach dele Aí aparece lá Gui É o Grail do Che Deve ser Vamos ver se tem aqui Calum Team Pro É do Calum? Calum, Pentim Ah, esse Calum? É, não é É, esse mesmo É Deve ser o melhor amigo do Greg Do Che É, falou assim Ô, dá uma promovida nele É, falou Dá uma hypada Dá uma hypada nele A gente não ia estar mostrando ele Se não fosse esse cara Exatamente isso Acho que o que eles queriam Eles conseguiram Pouco acesso ele teve É, o que eles queriam Eles conseguiram É Essa é a previsão Não, é um físico bonito Mas Não, é Vai chegar Para, né? Ainda não, né? Olha o lado do Vícius Do lado do Sepacol Sepacol qual lugar, Braula? Sepacol eu coloquei ele em sexto Sexto Não, eu coloquei ele Você coloquei em décimo Não, eu tirei ele Porque eu coloquei o Zank em sexto Sepacol em sétimo É, eu falei Tchau Sepacol Tchau, sabe? Tchau, tchau E aí Tchau, tchau